Pô, maior que você, cara? Maior que você aí, ó O chuvascão? Aê Esse é maior ainda O chuvascão? Acabou a isquinha aí? Acabou a isquinha aí? Não, não. Deixa eu pegar o... Opa! Se dá mais. Beleza. Ó, tem a isquinha, a isquinha da gelada, ó. Ó, tem mais ali? Aham. E o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Deixa aí, fecha aí, fecha o vidro aí. Fecha aí pra mim o vidro aí, fecha a conta. Não dá pra abrir, ela não consegue abrir? Como que não consegue? Aí fecha o vidro antes de pernão, que eu vou dormir dentro dela hoje. Cadê o Edson? Ah? Cadê o Edson? Cadê o Edson? Cadê o Edson? Opa, gostei. Gostei da tequila aí, cara. Acho que até vou tomar outra. É, da hora mesmo. E aí, ó. Nós bebemos da princesa, né, Marildão? Ô, sai. Temos no poder também. Temos no barilho, que não pode, e também tomamos três. Eu posso deixar nós sair cara, fazer porra, tem que buscar a cerveja, vai vender o senhor para o outro lado Não, vamos beber aqui, ele está temperando o carneiro Brunaninho Já vem aqui ele falou Já fala para ele trazer uns pedaços para nós ver se ficou bom Aqui um pouquinho eu vou lá em casa, aí eu vou lá buscar Aí chegamos lá no Bester, é Bester né? Chegamos no Bester também, mais duas bremas ainda Eu não sabia que estava tudo Ô cara, se perdeu lá, chegamos tomamos uma moto, fizemos uma Via Sacra Ah, Via Sacra Aí depois voltamos e chegamos, voltamos e chegamos ali de volta né? É, aí tomamos mais duas Mais um, né? Ai, eu sou do mestre, né? Eu no domingo, 4h de manhã, 4h da manhã, 4h30 né? É, o relógio não despertando para levantar, vamos dormir mesmo Ah, hoje nós vamos dormir meio tarde O relógio despertou para... Ô domingo É? É? Se eu tivesse, você ia dormir seis horas da manhã Não tivesse amanhecendo Vai a cedra lá A outra encaixa certinho Quem vê diz que toma um outro Dentro aqui do quadradinho, aqui para fechar Aí dá para assar o carneiro nessa aqui, né? Pera aí É, pronto? Paco Falei 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 Esse aqui tem que ser bem pra cima, cara. Nossa! Tô soltando meu dedo, mano. Vá, Maru! Acende outro. Ó a fumaça. Fumaça! 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 Fumaça, está aqui. Fumaça, não vamos ainda mais. Tá, deixa eu ir. Deixa eu ir ao Dior Keeper. Fumaça, fumaça, fumaça... Fumaça, fumaça. Fumaça na maizó! E aí, Marilson, aí, ó. Vai, né, Vento? Vai estar lá, mais um, né? Vamos lá. Ó, vai assim, ó. Um negócio. Nossa, cara, o outro jogou, meu Deus. Bolou, cara. Cara, você viu? Oi, isso foi legal, cara. Foi, foi demais, cara. Ei, chegou perto demais disso. Não, mas ele acendeu o outro do lado. Quer dizer, não? Não, ele jogou o outro de baixo, assim, ó. Deu errado aqui, Tali. Ele estourou de lado? Caralho. Caralho, cara. Ele veio colorido. Tudinho na no-call. Nossa, cara, nada pra soltar, não. Eu coloquei ele na ponta, ó. Ele acendeu o outro? Aham, ele acendeu o de baixo, cara. Aham, ele acendeu o outro de cima, ele acendeu o de baixo. Não, acendeu o de cima. Só que daí o de baixo, ele jogou longe, cara. Que massa. É. Massa, é. Um troço aí rebendo o talmão, você tá vendo? Uma vez também, cara. Eu fui soldar o foguete, cara. E botei o trocinho certinho pra cima. Ele pegou e veio pra trás, o... Os touro, cara. E eu dentro da garagem, cara. Olha, eu dentro da garagem, falei, pô, mas... Aí eu não, pô, eu tinha tomado uns gole, né? Daí eu falei, pô, mas será? Daí no outro dia eu fui ver, cara. No outro dia eu fui ver, o troço tinha estourado pra trás. Tinha, em vez de ir pra cima, ele foi pra trás. Ainda bem que eu não coloquei de frente a minha cara, cara. Eu coloquei de lado, sabe? Eu coloquei de lado. Aí ele pegou e... O gruinho estourou, mas ele veio um susto, cara. Falei, meu Deus, será que eu tô meio medo mesmo, gente? Aí só que daí no outro dia... Aí no outro dia, quando eu fui ver, cara, o troço tinha vindo pra trás. Falei, pô, sacanagem. É, se eu tivesse na minha cara, vinha na minha cara. Ó, as bombas, tá aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, viu? Saltou tudo pra baixo, cara. Tá rápido. Não, isso aqui é perigoso, filho. Deus, eu queria se pôr na mão. Deixa lá na mão. Não. Então você, em vez de acender o dedo... Não, o de cima, no soco, ele jogou os de baixo, pra baixo, pra baixo. É? Muito forte, muito forte. Você não acendeu errado, não acendeu o dedo. Acendi certinho. Acendi o último de cima. Aí tá o perigo, aí acontece a cara, né, cara? Aí, ó. Aí que acontece, cara, entendeu? Vê assim, ó. Ele acendeu o dedo lá e jogou as de cá, aqui pra baixo, aqui no soco, que ele saiu. Jogou as bombas desse daqui pra baixo, ó. Pode escolher? A gente se estoura. Nossa. Foi isso que aconteceu comigo, lá. Eu soltei o foguete, então o foguete saiu pra trás, e veio de ir pra frente. Olha a bomba grande aí, ó. Ah, o que... Esse aqui não estourou, ó. Esse que manda o foguete pra cima. O que quiser fazer, vai jogar fora esse troço. Esse aqui tem que jogar fora, pôr na água, hein. É perigoso. É perigoso. Pega lá essa chama. Pega lá. Nossa. Acabou também? Não, não foi. Os caras fazem mal feitos, cara. Mas é que nem a gente chama lá ficar em milhão. Uhul! Olha que lindo. O chefe é aqui. Meu Deus. Vai dar agora, hein. E a tequila aqui? Não, não. Joga aí. Joga aí. Aí não faz chuva, não faz chuva, não faz chuva, né. Entende? É. Vou pegar água. Viu, os caras colocaram invertido, as bombinhas saíram para trás A bombinha saiu para o contrário, saiu para trás Foi igual uma vez que fui soltar um foguete em casa lá Fui soltar um foguete e o trouxe veio para trás Os caras de sacanagem Está aí Fábio, como é que está o esquema? Estou tomando uma tequila Estou tomando uma tequila? Estou no Facebook E o churrasco, como é que está aí? O churrasco está beleza É só Agora chegou Bebe tudo Eeeeeee Parceira Como é que está aí? Parceira Você não vinha mais? Boa noite O que é parceira? Vocês não vinham mais? Rapaz, estava no pônei tomando uma salada O, nem me convidou agora dessa vez Não, eu tomei uma meia dúzia Olha, olha Tá aqui Fábio Fábio Cuidado lá, Domingo, vai soltar uma ali Liga os dois Esse é o outro, é o grande, Domingo Ô, tonto Daí, daí, daí Acendeu? Ô, tonto Isso, ele bem no palanque mesmo O cara sabe Caraca, meu Ô, louco Saiu pra baixo Ô, louco, que que é isso, louco Viu como sai pra baixo? Ele sai pra baixo, cara Desculpa Tá pegando a mão Eu também Ah, fica segurando na mão Corra, daí, corre O que tem aqui, pai, ô? O que tem aqui, pai, ô? O que é do DR? Senhor do... Nossa O que é do DR? O que é do DR? Urro, tonto Como é que você me acende, ó? Errado? Ô, Domingo, vou segurar na mão as coisas, Domingo Hã? Vou segurar na mão Você viu que tá saindo pra baixo Não segure na mão, esse troço aí que é perigoso Não, eu Ô, tô saindo ao contrário, cara Aham Onde ele, mas ele tava onde? Ah, tava na cerca, ali, ó Aqui, Domingo, ó Aqui Eu encaixei aqui, ó Eu tava encaixado assim, ó Senhor, boja Ele vem pra baixo, estourou no pé aqui, cara Eu vim pra cima, eu não quero mais, filho Ô, tem um... Félix, não quer que você pôr ele? É, eu apertei Deixa, deixa Agora só tem um aí Agora não se vai Isso aí Não, ele joga tudo pra baixo Deixa os bombas dos outros aqui Coloca aqui, ó Um por vez só Tô, tô, ele tem um por vez, tá? Tô Tô Vai pegar, tá? Uma por vez, tá? Tá uma por vez Foi uma por vez, esse BOMBA Olha, ele tem a bomba Ok, ok, bom É, bomba nele, é? É, eu acertei, eu grito pra vocês Porra Falei, nossa, cara É, vem se unir, eu filmando aqui, cara Acabou, eu falei, pô, que caralho Nossa, o câmera, o câmera quase foi, pô Pô, pô É, o câmera quase foi pra fita Peraí, que eu já seguro Peraí, que eu já vou acender esse foguete aí O que que me estourou agora? Melhor Aí Opa, aquele negócio aqui Aquele negócio tá caralho Cadê o... Você vai fazer uma foseira Doutor É verdade Eu vou sair fora Tô fora também Fica só o câmera aí Ô, Domingo BOMBA UUHU UUHU Ih, só estourou um só É só um lá A câmera tem que ficar no lugar É, não pode fugir da raia Você vai ver essa aí, ó A câmera não pode fugir da raia Não, a câmera tem que cair Olá, Domingo, vai fazer Vai lá, a câmera Aprenda como nunca acendeu um foguete Ha, 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 ha Tirando o time do campo Ô, Domingo Esse é bom time, hein Ha, ha Pô, o câmera correu, não Ha, ha O câmera tá raia Ha, ha, ha Ha, ha Ou chegou a arregaçar pra baixo Vocês são tão tão medroso Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Chegou a virar pra baixo Ha, ha Ha, ha Vamos esperar agora É Os caras tem mais, mais, mais munição Ha, ha Eu acho que a munição desse tá fraca Ha, ha Olha também do paciente É, ó Não, 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 mas é fraquinho esse Não é do mal Eu já sabia, ó Deixei de ovo, estragar Deixei de ovo Deixei de ovo Ha, ha Foda 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 É É Ela é estrela Tem tome a cara Eu nem meu câmera correr, cara PUM Quando aquele Agora A hora que os caras Sertaram um bom Agora eles acendem um Nossa Deus Quando eu venho com os pegos Não vai acender ainda Não vai acender ainda O cameraman fica aí Dói Daí PUM A bombona É Câmera O único que não pode correr foi a câmera, rapaz. A câmera, a câmera, a câmera não corre. A câmera não pode correr tem quebra. Estourando as pedras. O que? O que? Eu só dormi, eu só ia soltar. Queria soltar mais um dos lá. O que é a mãe? Ah, ela correu, ué? Aham. Ih, acabou. Correu. Quanto tem? Não, tem um monte, né? É, toda a praça tá uns, vinte. Bombinha. Não, essa é bombinha. Eu tô ruim, já. A impressão que é isso aqui, né? História só pra subir. Aí, ó. Ah, é fraco. O câmera não corre. Mas essa aqui não. A câmera se fode. É. Ai, cara! Ai, cara. 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 tax icons. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai. Ai,御 teưa waren. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Olha galera, queria correr, não deu tempo a nada, galera. Olha o foguete. Ademais está aqui. Está com o parqueiro? Tá. Ele está animado, Delta. Vai dar um bagunça aí. Ei, vai dar um bagunça aí. Ei, vai dar um bagunça aí. Estou filmando. Nossa, estou filmando. Ih, cadê a cachaça aí? Não está tomando? Esse não está. Só amanhã. Amanhã de manhã. Ô, louco. Toma, cansaço. Ei, vai. E aí, vai ocho. Oi,toi. Ai, ai, ai... Ah, ai. Pô, você não avisa, cara? Você avisava quando eu vou estourar lá? Vou estourar lá pra eu filmar, pô. Pô, você não avisa, pô, você não avisa, pô, você não avisa, pô. Pô, você não avisa, pô, você não avisa, pô. Pô, você não avisa, pô, você não avisa, pô. Pô, você não avisa, pô. Não, só um só. Pô, você não avisa, pô. 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 Tá bom sim. Não, vai, vai, vai. Não, tem que travar bem. Aqui em cima, aqui, ó. Ah, pode colocar em você. Não, não vai, não vai dar. Isso aqui não entra no tijolo. Aqui, ó. Aqui, ó, coloca. Vai pra trás, ó. Aqui, ó. Espera aí, tem que colocar tijolo em cima. Vai ver. Pega o tijolo lá. O quê? Não cai. Quando ele explodir, já era, já. E, ó. Não cabe, não, agora que me tirou. Não cabe. Não cabe. Pô, tirou de pé, daí. Tá chegando, Zai. Não cabe, não cabe, não cabe. Tchau. 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 É, só ligar, vai. Você é mais um aqui, espera aqui, ó. Vocês são medrosos, hein, cara. Está me chegando com você aí, tio. Para. Para com isso. Nossa, está aqui pra caralho. Para aí, tio. Você gosta, velho, de soltar os foguetinhos? Ah, isso é muito bom, né? E amanhã vamos comer um carneirinho, né? Opa, com certeza. Tem mais cerveja lá, só não? Ah, tem. Tranquilo, deixa aí de sobra. Vamos tomar, então, né? Feito, né? Vai. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.